Tudo bem com vocês? Que povo alegre, que culto abençoado. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma noite, mais um culto de Midweek. Lembrando que a gente está em jejum, né? A Ilan começou o jejum do dia 9 de janeiro até o dia 30. Estamos todos em jejum e oração. E tem culto de oração em todos os campos da Ilan de 20 às 21 horas. Não perca, não deixe de ir, não deixe de estar aqui. Amém? E também nós estamos lendo a Palavra de Deus. Durante esse ano de 2022, nós vamos ler todo o Novo Testamento. E estamos lendo o livro de Mateus. Hoje foi Mateus capítulo 10, né? Do versículo 1 até o versículo 23. E hoje é uma noite de estudo da Palavra do Senhor. Onde nós estamos estudando exatamente o livro de Mateus. Hoje eu vou trazer aqui um estudo sobre Mateus do capítulo 6 até o capítulo 10. Exatamente, né? O que a gente leu hoje. Capítulo 10, do 1 ao 23. Para deixar aqui uma palavra, um texto básico. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu quero falar um pouquinho hoje sobre milagre. Porque Mateus, o livro de Mateus, os evangelhos, ele fala de Jesus, né? Sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. O tempo que Jesus passou aqui nessa terra. Fala da sua crucificação, da sua ressurreição. Os evangelhos falam sobre isso. E Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele nos apresenta a pessoa de Jesus, né? Ele nos apresenta a pessoa do rei. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nos traz, nos apresenta os princípios do rei. Os princípios de Jesus. E os capítulos 8 e 9, são os capítulos que eu vou mais evidenciar nessa noite, que eu quero mais falar. São os capítulos que nos apresentam o poder do rei. Que falam de milagres de Jesus. Capítulo 8 e 9 de Mateus, falam sobre... Relatam 10 milagres de Jesus. 10 milagres de Jesus. Vamos relembrar esses milagres? Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4, fala do leproso que foi purificado. Mateus, capítulo 8, do 5 ao 13, fala daquela passagem muito conhecida, o centurião de Cafarnaum. O homem que deixou Jesus maravilhado, admirado com aquela declaração, né? Só diz uma palavra e o meu servo sarará. Pois eu sou homem de autoridade, sob autoridade, tenho soldados debaixo da minha autoridade. E digo a este, vai, ele vai. E digo a este, vem, ele vem. Digo a ele, faz isso e faz isso. E a Bíblia fala que Jesus te admirou e disse para os que o seguiam. Nem em Israel, vi tamanha fé. E no capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, relata outro milagre de Jesus. A cura da sogra de Pedro. Falam por aí, não sou eu que digo não, mas falam por aí. Que mais à frente, Pedro negou Jesus três vezes por causa desse milagre. Não sou eu que estou dizendo, não está isso na Bíblia não, tá gente? Falam por aí, as mais línguas falam por aí, né? Mas também tanta gente para Jesus curar logo a sogra do cara, né? Isso é brincadeira. Minha sogra é gente boa. Minha sogra é gente boa. Mas, é, 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 vamos continuar. É, do capítulo, então, do capítulo 14 ao 17, fala da cura da sogra de Pedro. Do capítulo 23, Mateus capítulo 8, estamos no capítulo 8 ainda. Do, Mateus capítulo 8, versículo 23 até versículo 27, fala aquele milagre famoso que Jesus apazigou a tempestade. Esse milagre de Jesus, ele começa a impressionar os discípulos, né? Eles, eles estão no meio de uma tempestade de madrugada, no lago de Genezaré, e não sabem o que fazer, e eles vão acordar Jesus. Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, eles foram acordar Jesus como mestre. Porque os discípulos, naquela época, eles iam até os mestres, para que o mestre desse a direção. Então, eles acordaram para Jesus, para que Jesus dissessem a eles o que eles iam fazer. Desce a direção. Jesus acorda, levanta, repreende o mar, repreende o vento, né? Acala-te, cala-te vento, acalma-se o mar, e diz que foi uma grande bonança. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram perplexos dizendo um aos outros. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali Jesus começa a mostrar o seu poder, começa a mostrar quem ele é. A partir de ali, eu creio que os discípulos deixaram de ver somente um mestre, para ver um senhor. Do capítulo 28, Mateus capítulo 8, versículo 28, até o versículo 34, fala sobre os endemoniados gadarenos. Vamos para o capítulo 9, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, fala sobre o paralítico de Cafarnaú, mais um milagre de Jesus. Mateus capítulo 9, do 18 até o 27, fala da cura da mulher do fluxo de sangue, fala da cura da filha de Jairo. E, por último, Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o 34, fala da cura de dois cegos e um mudo. Juntando todos esses milagres, são dez milagres que Jesus fez nesses dois versículos. Só para deixar aqui claro, esses milagres, eles não foram em ordem cronológica, tá? Nem todos foram em ordem cronológica. Mas são dez milagres, relatados nesses dois capítulos de Mateus, 8 e 9. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Analisando esses milagres, analisando o poder de Cristo, eu quero te perguntar essa noite, porquê Jesus realizou milagres? Porquê? Porquê Jesus realizou milagres? Você sabe? Pergunta aí para quem está do seu lado. Porquê? Pergunta, pergunta. Porquê Jesus realizou milagres? Você que está aí nesse culto online, pergunta para quem está do seu lado, ou faz essa pergunta para você. Porquê Jesus realizou milagres? Dentro de tantas coisas que eu poderia falar, de um universo de coisas que a gente podia falar, Eu separei algumas aqui, para evidenciar essa noite. Em primeiro lugar, porquê Jesus realizou milagres? Para corroborar que ele era o Messias de Israel. Jesus realizou milagres para mostrar, olha, eu sou o enviado. Eu sou o enviado de Deus. Sabe? Ele realizou milagres com esse objetivo. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus Nazareno foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres que Deus fez no meio de vocês, por intermédio dEle. Olha o que a palavra está dizendo. Foi aprovado diante deles, por milagres. No meio do povo, por intermédio de Cristo. Jesus fez milagre para mostrar que ele era o Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 2, relata o primeiro milagre de Jesus. A gente conhece bem, Jesus, ele transforma a água em vinho. No versículo 11, desse capítulo 2 de João, vai dizer assim, Este milagre que Jesus fez, em Caná da Galiléia, foi o primeiro milagre que ele realizou. Revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, através desse milagre, esse primeiro milagre, começou a revelar a glória de Cristo, e os discípulos começaram a crer nele. Lá em João, no capítulo 6, relata a multiplicação de pães e peixes, uma passagem também muito conhecida, quando chega no versículo 14, vai dizer que o povo, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam, Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, Jesus fez milagre para mostrar, Eu sou o Messias, Eu sou o enviado. Por quê? Por que Jesus fez milagre? Em primeiro lugar, para corroborar, para afirmar, que Ele era o Messias de Israel, que Ele era o enviado. Em segundo lugar, Jesus fez milagre, para cumprir, profecias, profecias do Antigo Testamento. A gente sabe que tem diversas passagens no Antigo Testamento, desde Gênesis, falando sobre Jesus. Muitos e muitos e muitos anos antes dEle vir aqui na terra. Mas tem algumas passagens que além de falar de Cristo, fala dos milagres que Ele ia fazer. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo aparecer aqui na terra, Ele já falava dos milagres de Jesus. Isaías, capítulo 29, versículo 18, diz que, naquele dia, os olhos verão, e os ouvidos, ouvirão. Milagre de Jesus, relatado por Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus, começar a fazer esses milagres. no versículo, no capítulo 35 de Isaías, um pouquinho mais à frente, versículos 5 e 6, Ele reforça, Ele repete, o que Jesus ia fazer, e ainda incrementa, ainda coloca algo mais. Diz assim, os olhos, abrirão os olhos dos cegos, e destaparão, os ouvidos dos surdos, os coxos, saltarão como servos, e a língua dos mudos, cantará, de alegria. Ou seja, lá no antigo testamento, Isaías já estava testificando, dos milagres que Jesus ia fazer. Jesus chegou aqui, e teve que fazer esses milagres, para cumprir, as profecias do antigo testamento. Por isso, que Jesus fez milagres. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, vai fechar isso que eu estou falando. Vai provar isso que eu estou falando. Diz que, ao anoitecer, levaram muitos, endemoniados até Ele. e Ele expulsou todos os Espíritos, com uma palavra, e curou todas as doenças, cumprindo assim, a profecia dita, pelo profeta Isaías. Jesus, veio nessa terra, e fez milagre, para quê? Em primeiro lugar, para corroborar, que Ele era o Messias. Em segundo lugar, para provar, para cumprir, as profecias, do antigo testamento. Em terceiro lugar, por quê? Por que Jesus, operou milagres aqui na terra? Para revelar, a verdade salvadora. eu vou te explicar. Jesus, se você pegar as passagens de Jesus, aonde Ele está, Ele está pregando. Ele está anunciando o Evangelho, Ele está trazendo as boas novas. O início da pregação de Jesus, é o final da pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus. Sabe, esse é o início da pregação de Jesus, Ele continua a falar. No livro de Mateus, Jesus fala muito, sobre o céu e sobre o inferno. Inclusive, Ele fala mais sobre o inferno, do que sobre o céu, para alertar o povo. E Ele começa a falar, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus, e pá! O cego começa a enxergar, o povo, opa, esse camarada aí, e Ele começa a falar do céu, do céu, de salvação, e pá! O coxo começa a andar. Opa! Sabe por quê, meu irmão? O milagre, é um sermão prático. Você está vendo o camarada, trazendo afirmações, ensinamentos, de repente, Ele vai e faz o milagre. Você fala, esse cara tem poder. Não é possível, que o que Ele está falando, não seja verdade. Ou seja, através dos milagres de Jesus, Jesus sinalizava, a salvação. Porque Jesus, Ele veio aqui, é para salvar. Jesus Cristo, o enviado de Deus, para salvar. Ele veio aqui, para salvar. Ele veio aqui, para libertar o povo, do mundo e do pecado. E quando Ele pregava isso, e Ele fazia milagres, o povo, acreditava, na vida eterna. É isso que eu estou explicando, que eu estou falando, por isso que Ele fez milagre, sabe? Para trazer a revelação da salvação. Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, e tinha um fariseu chamado Nicodemos, ele era autoridade entre os judeus, ele foi ter com Jesus a noite, e disse, mestre, sabemos, que tu ensinas da parte de Deus, porque ninguém, pode fazer os milagres, que estás fazendo, se Deus não for com ele. Olha o que esse cara está dizendo. E eu vou te falar, Nicodemos era um doutor da lei, não era um Zé Minhoca qualquer não. Olha o que Nicodemos falou para ele, mestre, sabemos, que os teus ensinamentos, vêm de Deus. ou seja, a tua palavra é a verdade absoluta. O que tu falas, o que tu pregas, vem de Deus. Por quê? Porque ninguém, pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. As pessoas, estavam acreditando na salvação, por causa dos milagres de Jesus. Em Hebreus, capítulo 2, começa a falar dessa salvação, o autor começa a falar dessa salvação, que não devemos negligenciar a salvação, quando chega no versículo 3 e 4, diz assim, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, e nos confirmada por aqueles que ouviram, Deus também testemunhou delas, através, por meio, de diversos milagres. Olha o que a palavra está dizendo. Olha, Deus também testemunhou dela, Deus testemunhou dela, quem? Da salvação, através de quê? Através, de diversos milagres. Jesus fez milagres, para que o povo acreditasse na salvação eterna, Deus fazia milagres, mas Ele estava sinalizando para a eternidade. João capítulo 20, versículo 30, diz que Jesus, diante, de seus discípulos, fez muito mais milagres, que não foram registrados nesse livro, mas os que foram registrados nesse livro, foram para que vocês, creiam, que Ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham nele, vida. Sabe, todos esses milagres, que estão escritos no livro, todos os milagres da Bíblia, que Jesus fez, eles estão lá, para que eu e você, possamos acreditar, crer que Ele é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e nós crendo nisso, acreditando nisso, nós vamos ter uma vida nele, ou seja, uma vida eterna. Então, em primeiro lugar, porque Jesus fez milagre, para confirmar, que Ele era o Messias, que Ele era o enviado, em segundo lugar, Jesus fez milagres, para cumprir, profecias do Antigo Testamento, em terceiro lugar, Jesus fez milagre, para revelar, a verdade salvadora, e em quarto lugar, por que Jesus fez milagres? Para suprir, as necessidades humanas, Jesus fez milagre, porque, eu e você, temos necessidades, durante a nossa vida, que são milagres de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, fala, que um leproso, aproximou-se de Jesus, e suplicou-lhe, de joelhos, se quiseres, pode purificá-lo, e Jesus, cheio de compaixão, tocou, estendeu a sua mão, e tocou o leproso, e disse, quero, ser, purificado, e imediatamente, a lepra o deixou, Jesus, foi movido, por, compaixão, a Bíblia fala, que Jesus, compaixão, é se colocar, no lugar do outro, Jesus, se comoveu, com o leproso, sabe, Jesus, olhou, e viu, a necessidade, do leproso, por isso, que ele fez o milagre, eu não sei, qual é a sua necessidade, eu não sei, qual é o momento, da vida, que você está vivendo hoje, eu só quero afirmar uma coisa, a Bíblia me mostra, que Jesus, ele realiza milagre, movido, pela sua necessidade, João capítulo 5, fala sobre, o tanque de Betés, dá uma passagem, muito conhecida, diz que Jesus, entra por uma das portas, e lá, ele vê muitos doentes, muitos enfermos, e tinham lá, um paralítico, que ele já estava, naquela situação, há 38 anos, no versículo 5, no versículo 6, João capítulo 5, versículo 6, diz que, quando Jesus, viu deitado, e ficou sabendo, que ele vivia, naquela situação, durante tanto tempo, perguntou a ele, você quer ser curado? Sabe, Jesus, ele viu, a situação, daquele paralítico, 38 anos, sofrendo, 38 anos, sabe, necessitado, de uma intervenção divina, de um milagre, você sabe o que é milagre? Milagre, é algo fora do comum, milagre, é fora do natural, é sobrenatural, é inexplicável, é incomum, é espetacular, e só um milagre, para fazer, aquele paralítico andar, e Jesus, ele olha, e se comove, e pergunta, o que quer que te faça? Eu não sei, a situação, que te trouxe aqui, eu não sei, o que que você está passando, eu só sei, que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele está atento, a tua voz, Ele está atento, a tua oração, e está perguntando, o que quer que eu te faça? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 15, diz, os meus olhos estão, abertos, os meus ouvidos, atentos, a oração deste lugar, Deus não está inerente, nem inerte, a tua situação, Ele está vendo, a tua oração, Ele está vendo, o teu choro, Ele está vendo, a tua necessidade, Mateus capítulo 15, fala sobre a multiplicação dos pães, você conhece bem, nós conhecemos bem, quando chega no versículo 32, Jesus fala assim, tenho compaixão, dessa multidão, porque eles não tem nada para comer, não quero mandar eles embora, com fome, porque eles podem desfalecer pelo caminho, olha a preocupação de Jesus, Jesus se preocupa com o povo, Jesus se preocupa comigo, Jesus Ele está preocupado contigo, Ele está preocupado com a tua vida, Ele está preocupado com a tua necessidade, sabe, o milagre de Jesus, Ele faz milagre, Ele realiza milagre, movido sim, por nossa necessidade, tem outros motivos sim, mas um dos motivos, são a nossa necessidade, meu irmão, Jesus veio para curar tua casa, curar tua família, 2 Cronicas 7,14, disse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e ouvir a minha voz, eu, 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 ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, Deus, Jesus, Ele quer sarar a tua terra, a tua família, a tua casa, Jesus ainda faz milagre, não, esse texto base aqui, que eu coloquei, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz, que Jesus ia pelas aldeias, pelas sinagogas, pregando, expulsando, os espíritos imundos, curando as doenças, no versículo seguinte, diz que, ele quando vê a situação, quando ele vê a multidão, né, ele vê muitos, endemoniados, muitos doentes, e no versículo 36, diz que, vendo a multidão, moveu-se de íntima, compaixão, porque eles estavam aflitos, e desamparados, Jesus, Ele quer tirar a aflição, da nossa vida, Jesus, Ele quer nos amparar, amparar a nossa casa, sabe, Ele não está, preocupado, única, exclusivamente, com a nossa, vida na eternidade, Ele está preocupado sim, com a nossa vida, temporária, aqui na terra, Davi, no Salmo 27, versículo 13, Davi falou, pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor, na terra dos viventes, sabe o que isso quer dizer? Que vitória, não é só no céu, não é só na eternidade não, tem vitória para mim, e para você aqui, tem porta aberta, para mim e para você aqui, tem milagre de Jesus, para mim e para você aqui, tem promessas alcançadas, para mim e para você aqui, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo cura na sua família, eu profetizo portas apertas, eu profetizo milagres, bênçãos, vitórias, você vai chegar, no lugar da promessa de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa, que você também, que eu e você, não somos também, pobre com o Tadinhos, que vamos passar a vida toda, vivendo de milagre em milagre, sabe, porque tem crente, tem crente que viva, passa a vida toda, sabe, coitado de mim, eu sou um miserável, sabe aqueles crentes, misericórdia, 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 não, 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 nós não fomos chamados para isso, você não é um pobre coitadinho, sabe, você não foi chamado, para ser, um pobre coitadinho, miserável, sabe, você não foi chamado para isso, Jesus está aí para fazer milagres, Ele veio para fazer milagres, e deseja, fazer milagres na minha, na sua vida, sim, mas nós também, fomos chamados para curar, você está aqui nessa terra, para receber milagres, sim, mas você também está aqui nessa terra, para ser um canal, de milagres, eu estou terminando aqui, Mateus no capítulo 10, versículo 1, Jesus, Ele reúne os seus discípulos, e diz, eis que vos dou autoridade, sobre os espíritos imundos, e poder, sobre todas as doenças, e enfermidades, e eles saem, pelas aldeias, curando, libertando, expulsando demônios, fazendo sinais, fazendo maravilhas, sabe, eles saem pelas aldeias, com, sabe, com autoridade de Jesus, quando chega em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, diz que eles voltam a Jesus, alegres, dizendo, Senhor, até os demônios, se submeteram a nós, pelo teu nome, olha, olha os discípulos, até os demônios, se submeteram a nós, pelo teu nome, e Jesus responde, eu vi a Satanás, como um raio, caindo na terra, eis que vos dou poder, para pisar serpentes, e escorpiões, e pisar sobre toda a força do inimigo, e nenhum mal, nenhum mal, nada, vos fará dano, Jesus te deu poder, para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do mal, não tem Satanás, não tem capeta, não tem governo, sabe, não tem macumba, não tem nada disso, não tem nada disso, nada, vos fará dano, disse Jesus, você sim, foi chamado, para receber milagre, mas você, foi chamado, para ser um milagre, na vida do outro, impõe a tua mão, declare vida, declare cura, eu fiz, aqui no primeiro semestre, aqui no campo de Campo Grande, eu fiz o gap, no finalzinho do gap, meu filho começou a apresentar, dificuldade para respirar e febre, eu estava trabalhando, minha mãe não quis me ligar, para não me preocupar, quando eu cheguei na casa da minha mãe, meu filho estava lá, quando eu olhei para ele, vi a situação, peguei ele, e fui para o hospital, e eu fiquei sabendo, essa semana, eu pensei, quando eu cheguei no hospital, eu já parei o carro, já levei ele direto, no colo, mas eu pensei, que ele estivesse dormindo, a minha esposa, me falou essa semana, que a médica falou, que ele estava desmaiado, falou, mãe, eu não sei se o pai sabe, mas a criança, chegou aqui desmaiada, e ele ficou internado, uma semana mais ou menos, teve suspeita de Covid, teve que ficar isolado, e eu, se não é minha equipe, Rafa, Camila, outros aí, eu, talvez, nem teria conseguido, terminar o gap, porque meu filho, estava nessa situação, mas o gap, nos mostra isso, que nós temos, que trabalhar com uma equipe, uns dois meses depois, eu estava escalado, na Ilan Recreio, no Servoluxo, eu estava, eu era o líder do Servoluxo, daquele culto, e meu filho, voltou a apresentar, os mesmos sintomas, e eu fui preocupado, minha esposa, me mandando mensagem, e, Servoluxo, não tem muita coisa, para fazer, se você, que não é Servoluxo, tem uma galera, aí por trás, trabalhando, para que você, possa estar aqui, assistindo esse culto, e eu, minha esposa, mandou a mensagem, um pouco mais, de culto mensal, olha, a febre aumentou, a respiração dele, não está legal, e eu, tinha que, tinha que trabalhar, tinha que, organizar o culto, eu fui para um canto, da igreja, e comecei a orar ao Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, e eu comecei, a repreender o mal, em nome de Jesus, eu repreendo essa febre, eu repreendo esse mal, na vida do meu filho, em nome de Jesus, eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo saúde, na vida do Pedro, deu a hora, comecei a trabalhar, até esquecido meu filho, vem cá, vem para cá, tudo aqui tem que arrumar, né, o Servoluxo, ele participa de todo o culto, e eu acabei que me esqueci, quando chegou no final do culto, lembrei, peguei o telefone, quando eu vi a mensagem, um pouco depois, sabe, mais ou menos, uns cinco minutos depois, que eu tinha ali, orado, minha esposa mandou, a febre passou, ele dormiu, e está bem, e de lá para cá, ele não teve mais nada, sabe por quê? Porque eu estou aqui nessa terra, sim, para receber milagres, mas Deus, Jesus, me capacitou, de autoridade, e poder, para repreender, a enfermidade, e a doença, assim é você, você foi capacitado, a repreender o mal, Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz que uma oração feita, com fé, curará o doente, no versículo 16, diz, que a oração de um justo, pode muito ter seus efeitos, não é oração só de pastor não, é oração de um justo, põe a mão sobre a cabeça do teu filho, estenda a mão sobre a tua casa, repreenda o mal, profetiza a bênção e a vitória, eu fui pregar em uma igreja, em Bangu, alguns anos atrás, quando acabou a pregação, veio o momento de apelo, veio uma jovem, dos trinta e poucos anos, pastor, eu estou com, câncer na cabeça, falei, é comigo mesmo irmã, em nome de Jesus, botei a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, eu repreendo esse câncer, sabe, eu profetizo a cura, eu profetizo a restauração, eu profetizo a saúde plena, em nome de Jesus, passou algum tempo, eu encontrei, uma outra irmã daquela igreja, e ela me falou, olha, você orou para aquela irmã, e ela veio falar, que ela não tem mais nada, ela está curada, e ela fala que fica pensando na cabeça dela, ela fica só pensando naquele culto, e fala, aquele anjo pregando a palavra de Deus para mim, rapaz gordo e desajeitado, virei até anjo, por causa do nome de Jesus meu irmão, você tem poder, você também foi chamado para curar, Atos capítulo 19, versículo 11, diz que Deus fez milagres extraordinários, por meio de Paulo, e que seja assim na sua vida, que através de você, Deus possa fazer milagres extraordinários, eu quero fazer uma oração aqui, peço que todo, todo olho se feche, toda cabeça se abaixe, todos os olhos fechados, cabeça baixa, eu quero orar por você meu irmão, você veio aqui hoje, e uma das coisas que você ouviu, é que Jesus realiza milagres, para suprir as necessidades humanas, muitos daqui eu não conheço, e por isso eu não sei a sua necessidade, mas você conhece a sua vida, sabe da sua vida e da vida da sua família, e hoje eu quero orar por milagres, eu quero orar por milagres na sua vida, você que sabe e entende, que a situação, que as circunstâncias da sua vida, nesse momento, no tempo de hoje, só uma intervenção divina, só Deus para abrir essa porta, só Jesus para fazer esse milagre, só Deus para tirar os meus filhos, dessa situação, essa dívida, só se Deus abrir as janelas do céu, essa porta, só se Jesus abrir, você entende, que a tua situação, o teu momento, só um milagre de Deus, eu quero orar, eu quero profetizar, esse milagre na sua vida, essa noite, levante a sua mão, para que eu possa ver, você que hoje, deseja, aleluia, aleluia, glória a Deus, muitas, muitas mãos levantadas, você que deseja, um milagre de Deus, na sua vida, na vida da sua família, eleve a sua mão, para que eu possa ver, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, muitas mãos levantadas, eu vou orar, pode abaixar, eu quero fazer, mais uma oração, antes de fazer, essa oração, eu quero fazer, uma oração, por você, que veio aqui, essa noite, e ouviu, essa palavra, mas eu lamento dizer, essa palavra hoje, não se enquadra, com a sua vida, porque, milagre, só, quem vive, quem conhece, quem tem um relacionamento, com Cristo, e você entende, sabe, que essa noite, você precisa, se reconciliar, com Cristo, para que você, e a sua vida, se inclua, nessa palavra, de milagre, de cura, você que entende, que precisa, essa noite, se reconciliar, com Cristo, para que você, possa viver, esses milagres, e também, ser milagres, todo olho fechado, toda cabeça baixa, eu peço, que onde você está, você levante a sua mão, para que eu possa ver, você que hoje, quer se reconciliar, com Cristo, você que hoje, quer entregar, a sua vida, a Jesus, aleluia, glória a Deus, você que precisa, hoje, se reconciliar, com Jesus, eu peço, que aonde você está, você levante a sua mão, eu quero orar, por você, eu quero abençoar, a sua vida, e você, que hoje, entrou aqui, e nunca tomou a decisão, já visitou, outras igrejas, mas nunca tomou a decisão, de entregar, a sua vida a Jesus, eu peço, que você, levante a sua mão, onde você está, para que eu possa ver, hoje, eu quero, entregar, a minha vida a Jesus, levante a sua mão, eu quero orar, com você, ok, aleluia, glória a Deus, vamos todos, ficar de pé, aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado, seja o nome, do Senhor, oh Deus, eis aí, o teu povo, a tua igreja, pai amado, que hoje, ouviu, a tua palavra, sobre, milagres, sobre, o teu, o teu sobrenatural, em nossas vidas, e essas pessoas, que levantaram as mãos, declarando, eu preciso, de um milagre, em minha vida, eu te apresento, cada uma delas Senhor, Senhor Jesus, eu te apresento, cada vida, aqui essa noite, que levantou a mão, pois, necessita, do milagre, em nome, de Jesus, eu profetizo, milagres, realizados, em sua vida, eu profetizo, a cura, eu repreendo, todo o mal, em nome, de Jesus, eu profetizo, portas abertas, eu profetizo, bênçãos, eu profetizo, vitórias, eu profetizo, sonhos, vivenciados, vocês, viverão, os seus sonhos, eu profetizo, promessas, alcançadas, em nome, de Jesus, amém, e o meu milagre, vai chegar, eu vou crer, não vou, não me dar, o preço, que foi pago, ali, na luz, e da vitória, e da vitória, hoje o meu milagre, hoje o meu milagre, vai chegar, e eu vou crer, não vou, não vou, não vou, não vou, porque se me envolvava, ali, na cruz, e da vitória, nessa hora, aleluia, aleluia, que palavra maravilhosa, quem é que eu sou te abençoado com essa palavra? Glória a Deus, nós vamos orar agora, abençoar a sua vida, a sua família, a sua semana, e te convidar, para participar, desse tempo de oração, em jejum, como igreja, então esteja aqui, amanhã nós temos cultos, mais seis, temos oração aqui, é algo precioso, para a sua vida, te encoraja, participar desse jejum, da nossa oração, pai querido, e pai amado, pai agradecemos, pai, pela tua palavra, pai, agradecemos, pai, porque tu tens falado conosco, nessa noite, pai, abençoamos cada um dos seus filhos, que estão aqui, pai, nos demos o resto de semana, Senhor, abençoada, Senhor, que nós possamos ir para casa, em paz, pai, e que nós possamos, pai, pai, tomar posse daquilo que o graça sobre nós, nessa noite, em nome de Jesus, estenda suas mãos, é a graça do Senhor Jesus Cristo,